Ela não respondeu Não tem mesmo jeito Para aliviar meu tormento e dor Estou mesmo perdido Eu fui esquecido Por meu grande amor Meu Deus De que serve a vida Se não tenho paz Senhor Para que viver Se ela não me quer Meu pai Não tenho os poderes Que teve Jesus Não tenho mais forças Para carregar A minha cruz Quantos dias não sei Em noites passei A chorar sem dormir De joelhos no chão Fazendo oração Ela se acende Rezando e chorando Fiz muitas promessas Para ela voltar Nada disso valeu Ela já me esqueceu E não vai regressar Meu Deus De que serve a vida Se não tenho paz Se não tenho paz Senhor Para que viver Se ela não me quer Meu pai Não tenho os poderes Que teve Jesus Não tenho mais forças Para carregar A minha cruz odzio A minha cruz Não tenho mais forças Eu siei Não tenho mais forças Obrigado.